Aquele pique, minha rapaziada, moleque, RD do Martim no controle 15 minutos de porradeira intenso pra vocês aí agora no pique do baile do Martim Vamos começar Elvis, DJ RD do Martim, cheirou de São Gonçalo, Niterói Esse é o baile do Martim Terror da concorrência Cal, cal, caldeirão do Martim Oi, olha que é o RD, que solta o porradeiro Ela desce na pica, ela sobe na pica, ela desce na pica, ela sobe na pica Ela fode com o RD, que é pente agora Ela desce na pica, desce na pica, desce na pica, ela fode com o RD, que é pente agora Ela fica de guarda aqui no Martim, vem jogando o bucetão, ela que é o mais velho de Maria Ligeirinho, safadão Não, porra com o RD, que é o RD, que é o RD, que é o RD, que é o Trulyörper, que é a motoridade durmo de prontas? É o Andy Leary, que é o�� do Martim, que é o Fermi,olem e o RD, que é a pica, e acha na pica Yashka, tua ronde daNA? Olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe disso A pegada que ela tem A pegada que ela tem Todo mundo sabe disso A pegada que ela tem 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 Se ai A pegada que ela tem Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.